Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de God of War, isso mesmo, vou continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já fica aquele like no comentário, vamos lá galera, clica no like aí, bastante comentário, bastante compartilhamento e vamos continuar aqui velho, vamos tentar sair aqui do... é, começamos bem pra caramba, beleza, vamos tentar sair aqui velho, aqui debaixo do, né, do inferno velho, porque o bagulho aqui tá louco, agarra Joe, mano, eu tô no caminho errado velho, é sério mano, Mano, pra voltar é ruim demais velho, ai, volta, volta pra dentro Beleza, vamos tentar vazar daqui né velho, porque a gente, vamos, vamos, vamos E eu acho que é pra cá Nossa, os caras tão caindo aqui que nem água É pra cá? É aqui, mano, vai dar merda Tá vendo? Falou com seus vermes Boa Ah é? Vocês pediram, Joe, vocês pediram então Um já foi Ah Puta, tem que derrotar um monte, cada um com o derroto sobe um bagulho daquele velho Então vou me chamar aqui, né mano, os espíritos pra ajudar Boa Nossa, o vermes, você tá me tirando, Joe? Vamos, ajudem aí, me ajudem aí Boa Boa Boa, tamo indo bem demais Boa, tamo indo muito bem, parta Vamos jogar mais um aqui, ó Não dá Gata demais, velho Vai, pique, cai alguém aí, mano Ô, louco Um já foi, mais um já foi Mais outro já foi Ok Só falta um, é isso? Dois Caramba, esses caras são chatos, hein, mano Boa Boa Quase que só falta um, velho Só falta esse, eu acho Boa Eu acho que esse foi o último Jogamos bem demais, velho Vamos recuperar aqui as bagaças Não dá pra ir lá Acho que é por aqui É por aqui mesmo Aê Boa Tamo indo bem, tamo indo muito bem A gente tava indo muito bem, rapaziada A gente tava indo muito bem Vamos aqui pegar os bagulho A gente tava indo muito bem Até ter caído dali, né Mas como eu sou teimoso Eu vou de novo, né, velho Por quê? Porque eu sou teimoso Então vamos tentar pegar aqui as bagaças de novo Ó, quase que eu caía de novo, velho Beleza Beleza Aê Agora sim Opa Vamos invocar os nossos amiguinhos aqui pra derrotar ele E aí Tem mais? Tem mais? Vocês tão arregando? Aê Será que aqui é o finalzinho pra gente voltar pro Pra gente voltar lá pra cima, velho? E é Vamos, fi Aê Vamos subindo Vamos escapar aqui do inferno, velho Os caras caindo e nós subindo, mano Os caras caindo e nós subindo Vamos lá, vamos lá Cara, não para de cair, cara, velho Ah, Kratos Ah, Kratos Atenas precisa de você Mas como você sabia que eu ia... Athena não é o único deus que mantém o cuidado de você, Spartan Complete sua tarefa, Kratos E os deus vão me derrotar seus pecados Basicamente ele falou que não é só a Atena que tá do lado dele Tem outros deuses querendo ajudar ele a derrotar Ares, né, velho Pra quem já jogou sabe quem é esse maluco aí, velho Não vou dar spoiler não de quem é ele aí Vamos pegar aqui Vamos ver se a gente consegue carregar alguma magia Ainda não Ainda não Vamos lá Estamos chegando perto da parte final do jogo, eu creio, velho Vamos subindo aqui O tempo de Atena já tá todo arregaçado, velho O Ares arregaçou com tudo, mano Vamos lá, vamos subindo, vamos subindo Ai, deu ruim Aonde? Ai, ali Ai, ali Ai, aqui Vamos, ajuda aí Ajudem aí Ajudem Nossa, já foram derrotados Nossa, esse meu poder tá muito forte, mano Boa Boa Mas já? Nossa, mano Esse meu poder tá muito, muito forte, velho Agora eu não sei pra que lado que é, velho Tá cá? Eu tô escutando barulho, velho Só não sei da onde, mano Faz uma merda aqui, velho Tô tendo aqui Boa Boa Eita, seus velhos Aqui eu vou usar, né, mano Porque, né Esses bichos aqui são muito chatos, velho Essas meninas são muito chatas Será que tem baú, alguma coisa? Não E pra cá Tem? Não Ih, que chato Vamos lá, né Vamos ver o que que vai tá aqui Pra Eu vou querer o baú azul Agora eu não sei pra que lado ir É pro lado de lá É pro lado de lá Beleza, velho Acho que a gente tá quase chegando aqui Próximo ao encerramento do jogo, velho Ai, ai, ai Amigos, amigos, amigos Amigos, 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 amigos 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 Calma aí, seus velhos ae caramba tá cheio de inimigo aqui velho nossa calma é joelhos estão me tirando barco caramba mano que cara chato velho tentando economizar o poder azul velho eita vai dar ruim agora mano nós tive que voltar tudo isso porquê e agora velho aqui vai dar mano tá tudo destruído o templo de atena mano beleza vamos lá né opa menininha aqui ok opa muito obrigado aí vamos ver o que quanto que eu tenho aí já dá para mim para alguma coisa as lâminas do caos já tá upada no máximo vou faz a espada né espada ainda falta aqui ó vamos lá vamos para a espada por level 3 dela que é o level máximo né a espada de artemis vamos lá vamos para ela e demora para caramba né velho para usar uma mano eu não sei ainda nem o escudo da medusa né e nem tem aquele rainha lá de zeus os dois são os que menos usa no jogo que mais usa esses bagulho do hádios e o raio lá de puxei tom então os outros eu tô cagando para os outros é boa acho que agora é o level máximo né aí agora é o level máximo vamos ver como ela ficou so vermelhona velho ficou como cabulosa não preciso só preciso do azul e ela faz um barulho ó lá o barulho ó tá vendo ó é o barulho da arma é doido mano a bicha tá como nervosa e até agora verse the desert of lost souls vested the deadly traps of pandora's temple and escapou hades itself there was but one task left zoos do you see now what your son can do you cast your favor on athena but her city lies in ruins before me and now even pandora's fox is mine would you have me use it against olympus itself kratos returned even from the underworld is this the best you can do father you send a broken mortal to defeat me the god of war after thousands of years pandora's box was finally open the power of the gods unleashed you are still just a mortal every bit as weak as the day you beg me to save your life i am not the same man you found that day the monster you've created has returned to kill you you have no idea what a true monster is kratos your final lesson is at hand prepare to join your family spotton se o kratos pequeno incomodava muita gente imagina o kratos grande o loco o cara ignorante velho sai de parte dele sai de parte dele sai daí velho ai demorou sai daí Caramba, mano Ó, louco, velho Sai daí, Kreek Sai, sai Ela acha que não vai pegar, né, velho Ai, escapa Sai daí, sai daí Sai daí, Kreek Sai daí, velho Ai, 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 ai Sai daí, Kreek Sai, sai, sai Fiquei preso ali, velho Não tô vendo onde eu tô Ai, ai, ai Sai daí, Kreek Sai daí, Kreek Ah, vamos colocar aqui o modo fúria nosso, velho Não vai ficar assim, não Ah, seu verme Você tá me tirando, verme Você tá me tirando, verme Quem vai morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou não, eu vou morrer não Boa Ai, 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 ai Meteoros, meteoros Boa Ah, sai daí, Kreek Tá vacilando, hein, Kreek Calma Ai 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 Sai daí, moleque! Boa! Sai daí, Kratos! Boa! Sai ele aqui! Pega a garra dele! Ai! Agarra! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ah, velho! Vacilo, mano! Feliz! Ai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai ficar assim não, velho! Oh, louco! Deu até uma travada no jogo! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ah, velho! Eu tô apertando o botão errado, mano! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ah, velho! Ah, velho! Ele conseguiu escapar, mano! Eu tenho que ficar ligeiro na sequência! Agarra! Ah, errei! De novo errei! Vai, 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 vai! Let the rage of the gods drive your blades, Kratos! I have taught you many ways to kill a mortal, Kratos. Flesh that burns, bones that break. But to break a man's spirit is to truly destroy him. Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure? Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past ten years had now taken form and substance. His past stood before him. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods. Can this be real? Ares! There is nothing you can put in my way to stop me! I will save my family! I will save my family! Ares! 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 três anos para ver se ela vai me ajudar mano e ela gasta menos ordem azul do que a outra lá adiado velho mas tá complicado aqui vem tá difícil vamos lá beleza tá leve o máximo tá isso aqui eu não vou fazer o que eu nem uso velho que tá cheio tá cheio beleza vamos lá os vermes o caramba que chato muito chato velho espero que são muito chatos mano beleza que eu peguei um pouco da vida dela não tem nada não tem nada não tem nada Beleza, beleza, beleza Velho, meus dedos já estão até doendo, mano Tantos arrebentarem esses caras, velho Caramba, mano Vai, vai, vai Velho, que intenso, mano, é muito caro, velho Mano, vou ter que usar aqui, velho Vou ter que ir batendo neles aqui, pra tentar economizar aqui o azul Pra mim, todos que pegam eles com o azul, velho Beleza Toma Caramba, mano, não acaba mais não, velho Meu Deus do céu, é muito cara, mano Isso é assim, velho Toma Toma, verme Ai, aqui Toma, verme Toma 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 Tom 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 Toma Tom Toma Tom 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 O problema dele é assim, cada vez que ele me acerta, o sangue dele aumenta. Cada vez que eu acerto ele, o meu sanguinho lá aumenta. Só que ele tem vantagem, né? Os golpes dele é mais longe e ele tem poderes aqui que ele pode usar. Olha lá, olha. O sangue dele já aumentou. Sai daí, Crisos. Olha lá. Ah, velho. Boa. Sai daí, Crisos. Ai, deu ruim, deu ruim. Sai daí. Ai, sai. Não deixa ele acertar, não. Não deixa ele acertar, não. Caramba, velho. Anha, não, velho. Não deixa, Crisos. Você é o burro. Ele vai vir na seca pra me pegar, mano. Olha lá. Eu vou fugindo, velho. Eu vou fugindo. Eu tô com medo. Tô com medo mesmo, Tony. E aí? Sai daí. Sai daí. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Ufa, que sorte. Calma. Deixa eu respirar um pouco aqui que tá treta aqui a luta contra ele, velho. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ufa. Calma. Ah, essa câmera é horrível, velho. Caramba, velho Aqui é difícil, mano Ah, me chugou demais Sai daí Nossa, ele já tá recuperando o sangue dele, velho Sai daí Vou tentar ficar o mais próximo Vou fazer sorte, escapei Caramba, mano Sai daí, Kratos Sai Que sorte, mano Tá difícil aqui a bagaça pra mim, velho Sai daí Não, 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 não Ah, velho Eu tava tão bem, mano Não, 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 não Ô, louco Mano, eu tava tão bem Ele já recuperou aqui a bagaça, velho Sai daí, Kratos Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Pathético Eu vou te mostrar o que é o poder real Vai, 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 vai Boa Minha chance de tentar recuperar aqui Caramba Caramba Que cara difícil, velho Obrigada pela sua vida, mortal Sai daí, sai daí, Kratos Não, não, não Vai, 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 vai Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Boa Caramba velho que difícil mano vai 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 boa I was trying to make you a great warrior you succeeded Kratos had done me impossible a mortal defeating of God Ares was no more the city had been saved and would thrive again the same could not be said for Kratos for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods the truth was revealed to him Athena rid me of the memories that haunt me still you have done well Kratos though we mourn the death of our brother the gods are indebted to you we promised your sins would be forgiven and so they are but we never promised to take away your nightmares no man no God could ever forget the terrible deeds you have done in the end knowing the visions of his past would never leave him Kratos made his way to the bluffs overlooking the Aegean sea the gods of Olympus have abandoned me now there is no hope and Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece after 10 years of suffering 10 years of endless nightmares it will finally come to an end death would be his escape from madness the fate of Kratos was not as it seemed the gods had other plans born aloft like a feather Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth you will not die this day Kratos the gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand Ares tactics were brutal his path of destruction had to be stopped but now there is an empty throne in Olympus and a new god of war is needed take these stairs Kratos they lead to your ultimate reward Opa adquirimos a as lâminas as lâminas de Atena velho a gente perdeu as lâminas do Caldus né que era do Ares mas conseguimos as lâminas de Atena que é dourada velho que da hora mano Opa adquiriu as lâminas do Caldus Então vamos passar aqui o portal rapaziada para dar tempo ao Monte Olimpo e assumirmos né e assumir lá o nosso cargo como né o novo rei do novo deus da guerra velho Vamos lá que da hora velho finalmente chegamos no final do jogo mano se abra-se a porta Mano as lâminas de Atena é muito mais da hora né velho Vai que dá alguma zica aqui vamos salvar o jogo logo né velho Vamos salvar aqui vai que dá alguma zica Beleza Beleza Eu acho que agora é só a gente se sentar ali no troninho né E virar o novo deus da guerra vamos ver aqui ó estátua do Ares Beleza Esse outro bicho aqui que eu não sei o que que é Beleza E finalmente Iremos sentar no nosso trono E a partir de agora somos o novo deus da guerra E a partir de agora somos o novo deus da guerra E a partir desse ponto em frente Durante o resto do tempo Quando os homens voltaram para a batalha por bons corpos ou por mal Eles fizeram isso sob o olho desesperado Do homem que tinha derrotado um deus Eles foram dirigidos por Kratos O morto que tinha sido o novo deus da guerra Então é isso aí rapaziada Finalmente finalizamos o God of War 1 Terminamos o nosso modo história Muito obrigado a todos que acompanharam Tamo junto rapaziada Valeu de verdade É nóis Obrigado por tudo Fizemos a série completinha rapaziada Do começo ao fim É isso aí Então vou ficando por aqui Valeu tamo junto É nóis Falou Fui 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 Obrigado.